Fala aí meu amigo investidor de Cardano, estamos aí mais um dia muito complexo, mercado muito divergente Alguns falando, ah o Bitcoin vai fazer pivô de alta, vai subir o mercado, ah vai subir, vai cair Mercado americano não abriu bom das pernas hoje, eu acho que ele vai ter uma pequena quedinha E aí a Cardano pode acompanhar todo esse mercado, porém a Cardano já está em queda faz um tempão E a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, porque essas quedas são muito, mas muito difíceis de lidar Eu sou o Romaro, se você gosta do meu conteúdo, deixa um like, seja um inscrito do canal E a gente tem uma notícia aqui um pouco mais interessante sobre a Cardano Cardano metaverso, Pavia mostra o resultado impressionante, tá pessoal? Metaverso da Cardano, hum, será que é isso mesmo? Será que não é? Vamos buscar aqui informações para vocês Metaverso Pavia, que não é da Cardano, movido a Cardano Lançou seu evento ao vivo convidando membros da comunidade para mostrar Como seria um mundo virtual do futuro construído em seu blockchain favorito Então não é a Cardano em si pessoal É a empresa Pavia montando o metaverso dentro do ecossistema blockchain da Cardano, tá? Ao julgar pelo feedback o projeto foi muito apreciado pelos participantes do evento Foi um sucesso geral No geral, olhando as capturas de tela, isso não parece surpreendente O metaverso de Pavia, mesmo em sua atual versão não final, parece bastante elaborado Com bastante localizações e opções de customização Com o senhor da Pavia disse Toda conversa sobre Cardano ser uma cadeia fantasma foi destruída hoje, tá? Olha que bonito aí o metaverso da Pavia, muito bem feito mesmo De se impressionar, tá? Então a gente tem aí construindo um metaverso, empresa construindo um metaverso Uma outra cripto dentro do ecossistema da Cardano O que é maravilhoso, pode sim ajudar na alavancagem do token Então a gente tem que ficar de olho quanto a isso, quanto a essas coisas que acontecem no ecossistema Quando é uma coisa para o bem, é muito bom Quando é uma coisa que pode atrapalhar um pouquinho, você também tem que ficar de olho Como essa notícia aqui, stablecoin algoritmo baseado em Cardano Bastante próxima disso, fundador da Coach, pessoal E aí, vocês sabem que eu odeio stablecoins algorítmicas Essas stablecoins algorítmicas podem quebrar o mercado A gente teve aí o maior exemplo de todos da Terra Luna A gente teve aí agora nessa semana a stablecoin da Tron Sofrendo no mercado, perdendo o valor Então a stablecoin não pode sair de um dólar No máximo 99,9 dólares E a stablecoin da Tron perdeu o valor Então essas stablecoins aí eu não gosto, tá? Só que durante a aparição recente um podcast Diretor da Sharaf Bar-Defen Diretor da tecnologia da Coach Network Baseado em blockchain Disse que uma stablecoin algoritmo baseado em Cardano Seria lançado em breve, tá? Mas não é do projeto da Cardano Pelo que eu entendi aqui Mas não é uma boa notícia Eu não gosto de stablecoins algorítmicas Quando você olha para o gráfico da Cardano Meus amigos, ela continua em um canal de baixa Indo em direção aos seus fundos Que são lá perto dos 18,16 centavos ali Um suporte eu marquei lá nos 18 centavos e 35 Porém o fundo desse canal nos remete A uma situação muito, mas muito complexa, tá? Pessoal, vou marcar ele aqui no diário Vou ajustar ele A situação aqui é que a Cardano chega a bater os 18 centavos Se ela continuar dessa forma no semanal Tem alvo, ela startou um pivô muito grande de baixa Que é esse pivô aqui, ó Ela rompeu o fundo, brigou E tá brigando no fibo de 23% de fibo Mas já começa a dar continuidade Veja, o alvo de 100% de fibo é nos 21 centavos Pode ser que chegue um pouco mais e teste os 19, tá? Dito isso, a gente olha para o diário E aí a Cardano, como a grande criptomoeda que é Que vem sofrendo muito no mercado A gente pode ter aí uma queda bem forte da Cardano, tá? Ela que tem aí no seu diário sofrido, pessoal Tentando segurar nessa região de preço Mas já tá perdendo o fundo aqui Provavelmente quando perder esse fundo dos 29 Ela vem dando continuidade até a base do canal, tá? E essa base do canal, como eu falei para vocês Do jeito que ela vem caindo aqui Se ela vier para testar realmente esse fundo desse canal de baixo A gente vê, a Cardano vai abrir patamares Que podem chegar aqui aos 20 centavos, 19 centavos de dólar Onde são os alvos de Fibonacci Espero que o mercado não deixe isso acontecer Mas quando ela chegar aqui no fundo do canal Eu vou encarteirar um pouco mais de Cardano Que eu acho que esse projeto ainda tem tudo Para voltar a ser a super moeda que era no futuro, tá? Tá aí em stand-by Quando você olha para os indicadores da Cardano Você vê MACD querendo, diminuindo o seu histograma Para um cruzamento para baixo Tocasco cruzou para baixo IRSI caindo A gente tem todos os indicadores caindo Inclusive as médias móveis de 8, de 100, de 200 e de 20 Caindo no gráfico, tá? Então análise baixista para a Cardano Vai buscar fundos aí Muito cuidado para você que é investidor Essa foi minha análise da Cardano Se você gostou aproveita, deixa um like Seja inscrito do canal E lembre-se nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Queria abraço para vocês e fui meus amigos